Eduard Dalmove e vários outros acreditam que os militares soviéticos e a KGB conduziram muitas pesquisas secretas para utilizar a energia psicotrônica como uma arma de controle da mente das massas e de guerra mediúnica. O general de divisão Oleg Kologian esteve encarregado da contra-inteligência estrangeira para a União Soviética. Ele é o general mais jovem da história da KGB e antigo ministro do parlamento soviético. Obviamente, o serviço de segurança soviético não poderia ficar indiferente àqueles esforços para produzir uma nova arma mortal misteriosa. Então, tentou-se explorar os mistérios do poder humano sobre outras pessoas e simular um gerador do mesmo tipo ou natureza que produziria um efeito similar. Mas eu soube que os militares criaram algo parecido e, de acordo com o que sei, foram muito bem sucedidos. Cidade de Baguio, Filipinas, 1978. Esse foi o local onde ocorreu o campeonato mundial de xadrez e um experimento soviético crucial sobre controle mediúnico sobre a mente. Determinada a reter o título mundial, a União Soviética apoiou seu campeão com um enorme secto de assistentes especializados. O líder deles era o Dr. Vladimir Zucar, um parapsicólogo da KGB que supostamente tinha um talento da hipnose telepática. Anatoli Karpov era o campeão mundial. Com 27 anos de idade, ele era o queridinho do xadrez soviético. O desafiante era Viktor Koshnoi, o grande mestre russo de 47 anos de idade, que dois anos antes havia desertado e ido para o Ocidente. A partida emanava um clima de confronto da Guerra Fria. Desde o primeiro encontro, Koshnoi protestou veementemente contra a presença perturbadora do Dr. Zucar no local da partida. Koshnoi acreditava que Zucar estava afetando sua capacidade de jogo através de telepatia mental negativa. O Dr. Zucar me forçou a cometer erros e me influenciou a não jogar tão bem porque eu não mereceria ser campeão mundial sendo um traidor do Estado Soviético. Os pedidos persistentes de Koshnoi para retirarem Zucar da plateia não tiveram sucesso. E após a partida mais longa da história do xadrez, Koshnoi concedeu a derrota. Ele culpou a Zucar e seus poderes de controle sobre a mente pela sua derrota apertada. Eu vim às Filipinas para jogar. Bem, um contra um. Não foi bem assim. Todo o exército vermelho contra mim. E à frente do exército estava Zucar. Não um general, e sim Zucar. Para Anatoly Karpov e a União Soviética foi uma vitória internacional de prestígio. Para Viktor Koshnoi, no entanto, o triunfo parecia pertencer muito mais à parapsicologia. Me disseram que existia um instituto de parapsicologia em Moscou e que no corredor havia um grande slogan. Vamos ajudar o Karpov a manter o título de campeão mundial. Havia uma equipe de especialistas da KGB nas Filipinas. Eles foram designados especialmente ao campeonato de xadrez para influenciar o Sr. Koshnoi e assim destruir sua capacidade de vencer. Esse era o objetivo principal.